Olá, meus amores, tudo bem? Olha só, trouxe hoje, gente, mais uma colcha, olha, uma colcha branca feita com a linha de algodão e feita com a square, olha, vou chegar mais próximo pra mostrar pra vocês. Olha só, essa daqui é uma cama de solteiro, é uma colcha de solteiro, eu fiz pra cama do meu filho, e ela é feita, olha, apenas com seis squares, olha, mas são squares bem grandes, olha aqui, ela é um square bem grandão, e por isso foram seis squares apenas. E outra coisa, essa colcha é bem antiga, viu? Olha, ela até já começou a descosturar aqui, olha, olha só, eu tive que dar uns pontinhos aqui, olha, tá um buraquinho aqui, ela já até começou a descosturar. Essa colcha era bem antiga, a primeira colcha que eu fiz, há muito tempo atrás, eu fiz essa colcha. E esse desenho aqui, olha, olha só, esse desenho aqui com quatro, ela é um square, olha só, é um square bem grande, olha, é um square bem grande, por isso que ele é quatro, é seis apenas, é seis squares apenas, porque ele é bem grandão, tá? E esse square, já fiz toalhinha de mesa, usando esse modelo aqui, dá pra fazer almofada, almofadas grandes, olha só, muito bonita essa colcha, tá? Essa aqui ela é de solteiro, que ela é pra cama do meu filho. E aqui na parte de baixo, olha só, vou mostrar pra vocês a parte de baixo, o bico que eu fiz, olha só, na parte de baixo eu fiz um bico assim, olha. Esse desenho aqui que eu fiz um barrado, tá? Aqui na lateral aqui da cabeceira eu fiz ponto picô, e aqui nas laterais eu fiz esse modelo de bico, pra complementar a colcha. Então, dá até pra fazer uma colcha de casal, com a de casal vai 12 square, que é essa aqui de solteiro, pra essa pra cama de solteiro foram com seis. Então, pra de casal vai ser com 12 square desse daí, tá? Rende bastante. Inclusive, eu pretendo futuramente fazer outra, fazer uma outra maior. Eu fiz essa aqui de solteiro, né? Há muito tempo atrás que eu fiz essa colcha e pretendo fazer uma de casal, tá? E ficou assim o meu trabalho na colcha de square. Espero que vocês gostem. Você que ainda não se inscreveu, passou por aqui, gostou do conteúdo, se inscreva, ative o sininho pra receber as notificações. Muito obrigada por sua presença, por sua companhia. Até a próxima. Tchau!